Bom dia pessoal, acho que hoje amanheceu nublado ainda, mas não com aquela neblina. Acho que dá pra visitar o cachoeiro do Bracui, aí ó, quem me acordou hoje. O que vocês estão fazendo aí? Vai daí rapaz, vai daí. Gostou da minha barraca. Vou fazer o café aqui agora. Tchau. 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 Olha quem esta aqui, ó. Só a espelha não cai. Cai som. Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, aqui é a pousada Brejal, tem quarto para quem quiser ficar hospedado dentro da pousada. De Bananal para cá, são aproximadamente 5 km de estrada de terra cascalhada, muito boa. É, que mais? Mais ou menos atrás dessa montanha onde fica a Cachoeira do Bracui. Aqui também é caminho para quem quer ir para a Pedra do Frade. E tem outras atrações, tem muita Cachoeira aqui, só que tem que fazer uma caminhada. O camping, R$25,00. É almoço, café da manhã, janta, você pede o que você quer. Pede antecipadamente para a Estefânia preparar. Então quem fica aqui é a Estefânia e o seu Carlinhos, que é morador antigo aqui da região, conhece todo lugar aqui. E é isso, vamos tomar café aqui com as mimosas. E é isso. E é galinha, galo, pato. Vai daí. Vai daí. Vai daí. Vai daí. Vai daí. Vai daí. a trilha para a cachoeira do Bracui. Agora são sete alguma coisa, deixa eu ver aqui. Saindo aqui da pousada Brejal, agora são oito horas em ponto. Tem uma trilha nova que custa cinco reais para fazer, para entrar, e a trilha mais conhecida vai por uma pousada, você tem que pagar vinte reais para entrar e se for de carro ou de moto mais dez de estacionamento. Então eu vou por essa trilha nova, peguei o mapa aqui, e é isso aí. Cheguei numa casinha de madeira, onde começa aqui essa trilha, aí a moradora ela falou assim, mas você vai sozinho, não tem mais ninguém aí com você, e nessas horas a gente pensa, né? O negócio não deve ser tão fácil assim. Mas eu tô com o mapa aqui na mão, peguei as informações aí, aí ó, bem fechada mesmo. Só que o problema é só chover, né? Só não pode chover. Provavelmente eu não vou conseguir visualizar Angra, mas dá pra ver a cachoeira. Aí eu vim de lá, ó. Aí cheguei aqui. E agora, o que fazemos? Pelo mapa, é pra se embrenhar aqui. E aí E aí O brejo Acho que aqui é onde está o brejo. Vou por aqui. Tem um rio. Tem um cacil. Enfiei o pé na lama. Dei uma parada aqui para descansar um pouco. Mas a trilha é bem fechada mesmo. Não recomendo ninguém vir aqui sozinho. Já andei quase uma hora aqui no meio do mato. Aqui tem mais um riacho aqui para atravessar. Aqui tem mais um rio. Estou ficando aqui no poço. Dá para tomar um banho. O recado está dado né? Não entre. Eu vou assim porque parece que... Não passa gente aqui bastante tempo. Aí eu estava andando assim. Veio de cara com uma teia de aranha. Não deu nem tempo de parar. Bifurcação. Olhe o meu mapa né? Eu acho que é para cá. Vamos ver. Outra coisa que eu estou fazendo. A cada pedaço que eu caminho. Eu entro no Google Maps. Que eu já salvei o mapa da região. E tiro uma foto. Tiro uma foto da localização que eu estou. E uma foto. E uma foto. Vocês entenderam. Uma foto do... Do mapa. E filmo aqui ó. Bifurcação. Então eu vim dessa trilha. E estou pegando a esquerda. Bifurcação. Tá bifurcação. Protegido por mim. Será que chegamos? É, chegamos. Teoricamente ali é Angra. Teoricamente não. É Angra. Só que está fechado. Cheguei aqui na outra queda ó. Estava lá em cima aquela hora. Você desce essa montanha aqui. Uma trilha. E chega até aqui ó. Nublado já é bonito. Eu imagino no dia aberto. Dando para ver aí. Dando para ver aí. Todo o litoral. Agora eu vou voltar porque está começando a fechar o tempo. Abraço. Tchau. 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 Tchau.